Que mapinha, hein? Que pariu! Forçador que eu vi, eu só correndo. Vou voltar pro Genso Corruptor. E eu tenho mais. Deixa eu ver se tem um cara correndo aqui. Vou ver se ele já me atropar. Esse aqui é provavelmente o save. E aí? 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 E aí E aí? E aí? E aí? Eu viro de lado E foda-se, né, mano Só foda-se Não muda absolutamente nada O chance de ter alguém aqui pra servir é bem alto, né? Não muda absolutamente nada 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 Tem um Elok Break e um Guardian, né? Só desapareceu Perde! Pô! Mais um gênio! Eu vou botar aqui. Agora eu vou botar esse gem e não dar espaço para a Ford People. Eu vou botar aqui. 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 Ninguém aqui é F total, mano Apesar o reto a kalyliu pra V Tv Meu Deus Tá. Acho que eles vão jogar mais agressivo pra você aí, por fazer esse gancho aqui no meio. Eu não posso dar muito espaço. Ele vai salvar no brush. Eu não posso dar muito tempo. Eu vou dar ele. Eu vou dar um break, eu vou poupar esse gancho e vai poupar mais um gancho. Eu vou dar um pouco. Eu vou dar um pouco. Agora eu não sei até que ponto que vale a pena essa troca pra eles. Eu vou dar um gancho. Eu vou dar um gancho aqui para você. Clória do bloco não aberta, parabéns. Parabéns. Bizarro. Não sei se ele deu de agora. Agora vai poupar mais um gem e com certeza o outro está muito avançado. Esse cara acabou muito bem, inclusive. Obrigado. Não sei se ele está passando pela violeta. Body block no aberto de novo. Não sei o que estou fazendo de errado sinceramente. Olha o tempo que eu estou acordando lá. Vai ser mais urgência. Só não sei o que. Vocês já estaram juntos aparentemente porque o Ezra já tinha usado o kit, eu acho. Eu tenho um left ainda. Não muito. Para segurar aquele gem, eu acho. Não sei se ele está passando pela violeta. Não sei se ele está passando pela violeta. Quarto. Zero mérito, né, mano? Agora eles pegam em dupla e pau com o girador, porque o jogo não me deixou brincar nas costas do Jason, duas vezes, e o girador que eu não podia tomar, porque eu teria tempo de cometer essa chase, inclusive, e agora eu vou tomar ele, porque eu já vou o Kiss. Parabéns, mérito, claramente eu ganhei mal, perdi a partida nesses dois bodyblocks. Não, 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 não. Primeiro blink dois sonhos, o cara com um blink. Isso cê ficou, nice! Não tem um gancho melhor que esse não, só aceitar. Não tem um gancho melhor que esse não, só aceitar. Esse é um gênio de duplo, então eu senti a gente todo mundo. Como? Me explica. Como? Ah! Imagina ele, agora tem que achar uma switch, mano. Ele não vai poupar aquele gênio. Ah, talvez não, mas vai avançar aqui. Isso! Descluke! Ah, meu deus, Buck. Isso não existe, mano. Ah! 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 Éovos, parece que o flashlight daqui está ali... Ah! 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 E por um milésimo, eu estou aqui. A história é a erupção. Para só tunelar ele. Segura-se, estrae, estrae, estrae. E por um milésimo. 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 Ela vai aqui, o que que acontece? Aaaaaaaaaa!!! Nunca vai scheiden. Talvez eu consiga apacular de novo. Consegui. Isso não está aqui. Você morreu? Volta aqui. Caralho. Como assim velho? Devite no cara velho. Você não vai dar ver que eu te levo lá no lado do mapa. Você morreu? Você morreu? Você morreu. O que é isso? E agora eu posso jogar por esse turno. Se duvidar eu dou pra colar de novo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele me deu bodyblock? Não, não sei o que aconteceu. Eu não consigo explicar em palavras o quanto esse jogo é ruim. Que absurdo! Eu não estou errando. Eu só estou acertando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou à distância. O que é isso? O que é isso? O que é possível de vez não estar aqui? O que é possível de vez não estar aqui? Nada me garante que eu vou parar o gem do Rayleon e o gem do Switch vai sair sobrando. Hoje no Switch eu vim isolados. Ele não poupa. Só me tampar. O Switch poupou o outro gem. Ai ai eles chegam no layout, fodão. Não, não, não. Não, não. E aí E aí E aí E aí E aí Fora da Palette! Claramente! Passando assaltado de todas as formas possíveis. Provavelmente vai poupar tempo. Conseguiria só a download Vini e o pop lá no Switch. Deve ser obrigada pro save. Tinha alguma coisa pra fazer ainda. Aqui vem só pop. Agora ele vai curar o Vini. Ah, apesar que ele tá broken. Meu Deus! Ai, cara. Nada que eu posso fazer. Tchau. 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 Tchau.